E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura comentada de Socialismo Amargo, de Robert Lawson e Benjamin Powell. Então galera, agora eu tô de férias e a gente pode seguir normalmente com a nossa leitura e com nossos outros projetos, tá? Eu vou tentar adiantar o máximo de coisas possíveis aqui e refazer as aulas que eu tinha perdido, né? No meu HD, que eu não cheguei a refazer todas, tava refazendo de monetária, refazendo não, fazendo, né? Porque de monetária eu tinha começado a fazer ainda e tô transcrevendo lá os slides e passando as imagens, printando, né? Tudo meio que no braço, então fica um pouco mais demorado pra fazer essas aulas, tá? E tem muito, muito conteúdo mesmo de monetária. Também eu quero dar uma revisada porque as últimas aulas de monetária que eu gravei eu acho que não foram satisfatórias a minha explicação Então eu acho que eu não tenho ainda tanta base pra trazer cada vez mais informações e deixar as coisas mais claras. Não sei, foi a impressão que eu tive. O pessoal da Turp falou que tava bom, que tava explicando legal, mas... Vi, assim, com uma autocrítica, né? Um pouco complicada. Mas vamos lá. Paramos aqui, né? Terminamos em que ninguém se importou com o hotel porque ninguém era dono dele. Depois de cerca de meia hora sentado à beira da piscina, eu já tinha relaxado o suficiente. Esse lugar é péssimo. O socialismo é péssimo, disse Bob, enquanto esvaziava sua cerveja. Vamos entrar na cidade e ver o que está acontecendo. Depois de um passeio de 30 minutos em uma alada de fabricação soviética, que é mais bem descrito como um carro, matchbox em tamanho real, sem acessórios, Nosso motorista nos deixou, deixou-nos, né? Em La Habana Vieja, ou seja, Habana Velha. A maioria dos turistas visita esse distrito para ver igrejas antigas e o Forte Histórico. Mas estávamos lá para ver o comércio. Descobrimos que 58 anos de socialismo não conseguiram reprimir o espírito empreendedor do povo cubano. Senhor, você quer charutos? É um dia especial. 50% de desconto nos corribas. Venha comigo. Só um noitinho que eu espiago. Vamos lá. Ouvimos cerca de 10 versões diferentes do mesmo argumento de venda, dezenas de vezes durante nossa viagem. Aparentemente, todo dia era um dia especial. E quase todos os cubanos nas ruas tinham um lugar onde conseguiríamos charutos cubanos autênticos, entre aspas, com desconto substancial. Lojas e fábricas operadas pelo governo monopolizam os corribas e outras marcas de nome e vendem a preços que poucos cubanos podem pagar. Logo, os cubanos fumam charutos mais baratos e os vendedores ambulantes enganam os turistas para comprá-los embalados com rótulos de marcas famosas e caixas dignas de lembrança. Parece um grande negócio. E é, para os vendedores. É engraçado, porque o socialismo necessariamente precisa da monopolização dos meios de produção por parte do Estado, para o planejamento central. Se você dizer que pode ser simplesmente um modelo sindicalista, no qual os proletários vão ter a propriedade dos meios de produção e uma distribuição da renda através de uma gestão horizontal, você não está falando de socialismo necessariamente, porque como Marx concebeu o socialismo científico, ele deveria ser necessariamente a negação, a antítese de todo o capitalismo, ou de tudo aquilo que ele concebe conceitualmente como capitalismo. Então, se você precisa negar, por exemplo, um dos principais aspectos do capitalismo, que é o que ele chama de anarquia de produção, que seria uma produção, na visão dele, totalmente caótica por ser descentralizada, você teria que necessariamente a negação lógica disso é a centralização. E aí a síntese dessas contradições, desses modelos completamente antagônicos, seria o comunismo avançado. Porque o primeiro comunismo era um comunismo primitivo. É engraçado, né? Até o Marx tem essa visão até meio de paraíso perdido. Ele quer fazer o paraíso, só que na terra. Mas, enfim. É claro que no capital não tem esses aspectos mais de previsão de fim da história, tá? Isso está mais presente na ideologia alemã e no Manifesto Comunista. Mas, enfim, você necessariamente tem que centralizar os meios de produção e as decisões de produção, necessariamente. Certo? Para supostamente racionalizar a produção, que vai gerar problemas de cálculo do que são as prioridades produtivas da sociedade. Eu não sei se eu cheguei a falar no último capítulo, acho que eu cheguei a falar porque a TVT entra numa explicação circular, porque você precisa explicar o que forma o valor da hora de trabalho, que seria o mínimo de subsistência, mas o mínimo de subsistência também seria uma cesta de consumo, né? Seria um conjunto de bens ou mercadorias que também seriam determinados pelo tempo de trabalho e você entrar numa regressão infinita. E nesse caso, a gente está vendo que nessas formas modernas de planejamento central, você ainda tem um cálculo humanitário, você ainda tem um sistema humanitário, né? E sendo a negação, o socialismo, nos moldes antigos, nos moldes clássicos, a negação completa, antítese completa da economia de mercado, você também tem que eliminar a circulação do mínimo monetário. Só que, por conta do problema do cálculo econômico, eles acabam não eliminando completamente isso daí. E isso pode ser usado até mesmo de argumento por alguns socialistas mais ortodoxos, e ortodoxos não leiam aqui como estalinistas, tá? Mas que visam uma interpretação 100% ipses literis do que o Marx conceberia de socialismo, por mais que não tenha a teorização disso, e necessariamente eliminar, por exemplo, a circulação de moeda, certo? Claro que muitos também jogam isso mais pra questão do internacionalismo, né? Porque, ah não, porque os imperialistas americanos estão fazendo embargo econômico, ah, que não, por causa do petróleo, sempre uma desculpa nova, né? Uma desculpa externa, nunca os erros internos, né? Mas muitos também negam que seja socialismo, exatamente, por exemplo, pela existência de um meio de troca universal, né? Um meio monetário. Então, nesse caso, por exemplo, no caso específico de Cuba, você tem um meio monetário, né? Mas, ao mesmo tempo, você é um monopólio da produção por parte do Estado, né? O que importa é sempre a praxis, a prática, e não seguir os moldes exatamente daquilo, né? Se é a economia de mercado, a economia de mercado tem produção descentralizada, necessariamente, tá bom? Para ser justo, nem todos os empresários de rua eram fraudes. Muitos cubanos amontoavam-se em escadas e outros nichos, onde exibiam pinturas e outros artesanatos para venda. Ou outros artesanatos para venda. Porém, nenhum desses bens era vendido em estabelecimentos comerciais permanentes. Após 10 minutos de caminhada, Bob observou calmamente que não havia lojas, não havia publicidade. Não era totalmente verdade. Havia algumas lojas, mas a escassez de comércio normal era impressionante. Em uma economia capitalista, lei e economia de mercado, né? Na concepção marxiana, os empreendedores criam negócios para obter lucros conquistados ao agradar seus clientes. Então, já tem uma visão até subjetivista, né? Mais moderna de economia. Entretanto, em um sistema socialista, um burocrata decide quais empresas podem abrir, onde podem operar e o que podem vender. E ele realmente não se importa com o que o cliente pensa. Adotar o sistema socialista é como transformar toda a economia em um gigantesco Detran. Adaptado para o Brasil, né? Nossa estratégia para conhecer o Havana era simples. Caminhar até sentir calor demais. O que não é difícil num país tropical. Parar para tomar uma cerveja até nos sentirmos revigorados e repetir quantas vezes fosse necessário. A ausência de placas comerciais tornou isso mais difícil do que se poderia imaginar. Restaurantes e bares eram fáceis de identificar, uma vez que estivéssemos em frente a eles. Entretanto, era difícil parar em qualquer esquina e distinguir ruas residenciais de ruas comerciais. Esse não é um sintoma de pobreza. Vá a qualquer país pobre e não socialista do mundo e não faltarão anúncios e letreiros. As cervejarias subsidiam os letreiros de varejistas, servindo seus produtos em quase todos os países do globo. Porém, não em Cuba. O problema é, ninguém ganha mais ou menos dinheiro. Quer você entre na loja ou não. Logo, ninguém dá a mínima para colocar uma placa. Assim como as empresas estatais, de maneira geral, para elas se manterem de pé e para manter os salários dos funcionários, elas não dependem da satisfação dos consumidores. E por isso não existe um incentivo para melhorar o produto ou serviço. É uma questão institucional de incentivo, certo? Em uma cervejaria no centro de Havana, bem longe da área turística de Havana Vieja, encontramos-nos no meio de uma multidão de happy hour. Havia muitas mulheres jovens atraentes. A música estava alta e boa e o álcool estava fluindo. Só para constar, Bob e eu nos casamos com nossas namoradas de ensino médio. Embora possamos beber muito durante a viagem, não estávamos procurando sexo. Os riscos de doença e divórcio são um preço muito alto a pagar por uma trepada rápida. E porque sabemos que nossas esposas vão ler isso, também é muito, muito errado. Uma tica. O jovem puxou conversa em espanhol com Bob e convivou-nos para curtir com ela e seus amigos. É engraçado que eles mantêm termos que não são necessários você traduzir. É que nem quando a gente está no... É bom que dá meio que uma contextualizada do país, né? Mas, por exemplo, a palavra favela. Existe um termo em inglês para a palavra favela, que é slam. Certo? E ainda assim eles usam favela para se referir às favelas brasileiras. Sendo que não tem necessidade disso. Até alguns termos que podem ser traduzidos, como pão de queijo, poderia ser traduzido para cheese bread. Tudo junto. Não teria problema em fazer isso. Saca? Mas os caras insistem em não traduzir o termo que é simplesmente fácil de traduzir. Sabe? Eu acho meio frescura isso. Mas enfim. Sabíamos o que fazer naquele ponto. Na melhor das hipóteses, estavam procurando alguns turistas ricos para lhes comprar comida e bebida a noite toda. Na pior das hipóteses, acabaríamos machucados e nos arredores de Havana. Bob recusou várias vezes até ela ir embora. Quando saímos, uma tica diferente, cringe, seguiu-nos para repetir a mesma oferta, mas com algo, obviamente, mais explícito em mente. Estranho, né? Os caras já ficaram desconfortáveis com isso daí. No centro de Havana, a falta de comércio não estava relacionada a tabaco, álcool ou sexo. A falta de comércio não relacionada a tabaco, álcool ou sexo era impressionante. Rabaneiros viviam nesses bairros. Então, onde eles faziam as compras? É engraçado isso, porque eles falam um pouco que eu não tenho fundamentação filosófica o suficiente para fazer uma análise profunda disso, mas a liberação sexual, liberdade sexual, ela é um dos clássicos, clássicas medidas utilizadas em governos totalitários socialistas para enfraquecer o indivíduo e torná-lo mais dependente do Estado, mais escravo do Estado. Isso é engraçado. Eu acho que se você pegar não só os exemplos históricos, mas se você pegar, por exemplo, a literatura, principalmente a literatura crítica, se você pegar o 1984 do George Orwell, que era uma grande paródia da União Soviética, ou se você pegar, deixa eu ver outro exemplo, acho que a Adminável Mundo Novo também tem um pouco disso, de todo mundo ser de todo mundo. Nessas distopias, um dos principais aspectos que vão, não só animalizando o indivíduo, mas deixando ele mais burro, é a liberalização sexual, que também leva a agressões sexuais, como uma espécie de externalidade, desse tipo de medida. As pessoas não estabelecem vínculos, porque o sexo também está relacionado a esse estabelecimento de vínculo, e a banalização do sexo quebra um pouco o estabelecimento desse vínculo entre as pessoas. Então é curioso esse tipo de característica que está sempre presente, esse tipo de governo totalitário, que é até mesmo irônico, porque seria como uma liberdade civil, tomada ao extremo, ao mesmo tempo que é um instrumento para o totalitarismo, até irônico. Encontramos uma loja que era uma grande sala aberta, com tetos altos e colunas de suporte de cimento. O espaço poderia facilmente abrigar uma fábrica. Ao invés disso, no lado direito da sala havia uma longa lanchonete laranja, com frango frito, arroz e banana frita no cardápio. Aqui na América do Sul a gente tem um costume de comer banana frita empanada com comida salgada, que eu acho bizarro. Só fazendo uma correção, libertinagem no caso, tomada extrema é libertinagem, não é a liberdade em si, é a libertinagem. Voltando, no lado esquerdo da sala, atrás de um balcão havia prateleiras com garrafas de rum, caixas de cola local, não sei se cola eles estão falando cola de colar ou cola de bebida, mas tudo bem, é difícil tirar dessa ambiguidade em português, alguns enlatados, caixas de óvulo e grandes sacos de arroz ao lado de uma balança. Uma fila de cubanos fazia suas compras através do balcão. O lugar era uma mistura estranha, algo entre a pior versão imaginável de um refeitório de escola primária e uma mercearia, onde 95% dos estoques está esgotado. O número limitado de opções de produto e o mix de produtos ecléticos, até mesmo ilógicos, são típicos de lojas cubanas. Vou te falar que tem loja no Brasil que tem uma combinação tão ilógica de produtos. Aqui perto de casa tem uma tatuaria, que ao mesmo tempo é uma hamburgueria, e uma barbearia. Não me pergunte porquê. Uma pequena loja em uma avenida principal do centro de Havana vendia encanamentos, vestidos, velas e algum tipo de material de limpeza. Tá, isso daqui é extremo. Encontramos uma loja ao estilo de conveniência, onde você imaginaria encontrar refrigerantes, sucos, água engarrafada, salgadinhos, cigarros e alguns produtos enlatados. Entretanto, medo. Nessa loja e em todas as outras lojas, em cada categoria de produto, você tinha uma escolha. Fosse de um tipo de detergente, um tipo de toalha de papel ou uma marca de farinha. Bob tentou tirar uma foto, mas um balconista disse a ele que fotos não eram permitidas nas lojas. Aí tirou por fora. Foda-se. Uma economia socialista de Cuba consegue produzir alguns itens, mas ela serve a total falta de variedade. Tá na legenda. Quase por acidente, encontramos um shopping center coberto. Shopping mall. Não vimos nenhum letreiro, mas aconteceu quando alguém abriu a porta, presenteando-nos com uma rajada refrescante de ar-condicionado. A seleção de produtos aqui era um pouco melhor, mas ainda muito limitada. Bob resumiu a cena de compras de Havana em quatro palavras. Isso é simplesmente triste. Tentei encontrar uma Coca-Cola, mas claro que isso foi quase impossível. Eles tinham apenas uma única marca, que chamei de Coca Comuna. E é engraçado porque a Coca-Cola com rum era chamada de Cuba Livre por causa da libertação de Cuba. E agora não existe mais Coca-Cola americana em Cuba, pra fazer uma Cuba Livre. Mesmo assim, nem tudo em Cuba é totalmente estatal. Em 97, tornou-se legal para os cubanos registrar minha empresa e alugar até dois quartos em suas residências privadas. Assim como na União Soviética, perto da queda da União Soviética, houveram algumas privatizações. Exatamente porque não era possível fazer o cálculo econômico e eles precisavam de alguma base de cálculo. Na Alemanha, na divisão entre as alemães, eu não lembro se isso aconteceu também. Eu sempre confundo a Alemanha Ocidental com a Oriental. Eu sou muito burro em história ainda, gente. Me desculpe. Essa é a área das humanidades aí que eu não cheguei a dominar completamente. Tanto que no ensino fundamental, nossa, mano, era uma piada em história. Mas enfim. Coisas da vida. Registrar minha empresa e alugar até dois quartos em suas residências privadas. Mais recentemente, a restrição de dois cômodos foi suspensa e os proprietários foram autorizados a contratar membros não familiares pra trabalhar para eles. Ainda bem que trabalhar com família é foda. O imposto estadual por cômodo foi reduzido em 25%. Desde então, o mercado de imóveis para alocação floresceu. Para investigar o contraste entre os hotéis estatais e as casas particulares de posse privada, eu reservei duas noites em uma casa no centro de Havana. A proprietária era casada com um irlandês e morava a maior parte do ano na Irlanda. Ainda bem. Porém, uma vizinha chamada Laura encontrou-nos do lado de fora do prédio de três andares. O exterior era normal, branco com tinta verde e varandas na maioria das unidades, com varais pendurados nelas. Laura cumprimentou-nos prontamente e, ao contrário do Hotel Triton, tinha registro de nosso pagamento por meio do Airbnb. No topo de dois lances de escada, ela abriu a porta de um apartamento de dois quartos bem cuidado. Havia uma sala de estar e cozinha compacta combinadas. Um quarto com cama de casal e outro com duas camas de solteiro. O banheiro era limpo, abastecido com papel higiênico e tinha água quente confiável. Os dois aparelhos de ar-condicionado funcionavam muito bem e a varanda tinha vista para o mar e para o malecón, famoso calçadão à beira-mar de Havana. Bob não tinha certeza do que o malecón queria dizer, mas brincou que poderia ser traduzido como má economia. Ah, mal e com caralho, mano. Gênio. E isso soava certo. Por 57 dólares por noite, o apartamento era 3 dólares mais barato do que o Hotel Triton, mas muito mais agradável. Em uma localização muito melhor. Essa foi foda, mano. Malecón foi foda. Vai tomar no cu, mano. Agora a diferença entre o hotel administrado pelo governo e o aluguel de um apartamento privado não foi por acaso. Depois de passar duas noites em nossa casa particular no centro de Havana, fizemos uma viagem exaustiva de 6 horas até a antiga cidade colonial espanhola de Trindade, na costa centro-sul. Trindade, fundada em 1514, era um importante centro de comércio de açúcar e escravos. Legal. E em 1988 foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Chegamos sem reservas de hospedagem, pois havíamos lido no guia que havia mais de 500 apartamentos privados e quartos disponíveis para alugar na pequena cidade. Nosso motorista empreendedor tentou nos indicar a casa particular de um amigo, mas nós recusamos. Eu teria medo de aceitar também. Sentimos que havíamos pagado a mais pelo almoço providenciado por ele e na viagem insistimos em ir para a Plaza Maior, a Praça Central da cidade. Depois de 6 horas suadas ao vento, um Plymouth de 1951 não nos importava... Em um Plymouth de 1951 não nos importávamos onde dormiríamos aquela noite. Só queríamos cerveja gelada e muita. O cara vai dormir com dor de cabeça, mano. Tô falando. Caminhamos cerca de 20 passos e chegamos a um bar de aparência decente com ventiladores. Estávamos em nossa segunda cerveja quando percebemos que o cara da mesa do lado estava usando uma velha TV, estilo gabinete de fabricação russa dos anos 50 como cadeira. Caralho. Enquanto duas cadeiras estavam penduradas de cabeça para baixo, parede próxima como decoração. Caralho, mano. Essa imagem captou perfeitamente a estrutura de preços relativos em Cuba. Nossa atendente percebeu nossas malas e perguntou se precisávamos de um quarto. No princípio eu recusei, porque tínhamos ouvido falar que o valor do quarto subia 5 dólares quando o intermediário trazia até sua casa. Entretanto, ela disse que o proprietário tinha um apartamento disponível em cima do bar. Não arrastar uma bolsa no calor parecia atraente, assim como ter um bar totalmente abastecido no andar de baixo. Deixei Bob com suas malas e subi para encontrar o proprietário. Bob avisou-me que 50 dólares era o máximo que estava disposto a pagar, a la microeconomia, na vida real. O quarto era grande, limpo e bem cuidado. Com duas camas de solteiro, ar-condicionado gelando e um banheiro confiável. Com água quente e fria. Mano, se pegar 50 dólares, pra nós que é tupiniquinho, o dólar agora, quando eu estou gravando esse vídeo, está 5,25 reais. E já está absurdo. Deus que me libre do dólar crescer mais do que isso. Mas, porra, você multiplica isso por 5, vai. Vamos ser bonzinho e multiplicar isso por 5. 50 dólares vai ser pelo menos 250 reais. Mas, o cara estava disposto a pagar uma quantia até razoável, né? Mesmo que o dólar também tenha inflacionado bastante. Havia um grande pátio com mesas, cadeiras e cinzeiros que seriam ótimos pra eu continuar fumando charuto sem parar depois que Bob fosse dormir. Lecuenta noche? Perguntei ao meu anfitrião. Feliz por Bob não estar lá pra tirar sarro do meu espanhol horrível. 25 dólares. Fechamos por duas noites. Voltamos ao centro de Havana dois dias depois, novamente sem reserva. Tínhamos planejado continuar hospitados em casas particulares, uma vez que as outras duas haviam sido tão legais. Entretanto, depois da longa viagem, estávamos novamente com calor, maltratados e mal-humorados. Logo, as prioridades eram cerveja e comida. Nessa ordem. Há cerca de dez minutos a pé do Capitólio, encontramos um lugar para almoçar com uma varanda e uma brisa. Fumou um. Em uma das antigas avenidas principais, que tinha uma trilha larga e arborizada em seu centro. O Hotel Caribbean, de propriedade do governo, ficava a duas portas adiante. Perdi a Bob que desse uma olhada, porque estava cansado de arrastar minha mala no calor. Bob pediu aos funcionários do hotel para mostrarem a ele o quarto antes de fazer a reserva. Só posso presumir que o ar-condicionado gelado o tinha descessibilizado para a sujeira que o cercava, porque o reservou por cinquenta fucking dólares à noite. Sim, o ar-condicionado era refrescante. Contudo, a porta do banheiro quebrada, o assento do vaso sanitário rachado, o bolor do chuveiro, a falta de água quente, é bem estatal mesmo. As sobras de sabão usado pelo hóspede anterior, o buraco da minha toalha, a mancha de aparência suspeita na toalha de Bob, e os copos usados raídos de um saco rotulado como higienizado, eram consideravelmente menos impressionantes. Os hotéis estatais em Cuba são péssimos, mas não porque Cuba é pobre, eles são péssimos porque ninguém se importa. As pessoas que possuem casas particulares se importam porque lucram quando as pessoas optam por ficar nelas. O desejo por mais dinheiro leva a reinvestir parte da sua receita para manter e melhorar sua propriedade, de modo que mais pessoas escolham ficar com elas no futuro. É aquela famosa manutenção do capital, você precisa investir uma parte, você pegar lá o modelinho de crescimento do Robert Solo, que é bem simples, e usa capital homogêneo. Mas serve para o que a gente está tentando explicitar aqui, você tem uma taxa de reinvestimento no capital, e você tem o crescimento do capital. Enquanto o capital cresce, se isso se iguala a sua taxa de investimento, o retorno se iguala a sua taxa de reinvestimento no capital, você entra num estado estacionário, porque os seus ganhos servem unicamente para manter a manutenção, a depreciação do capital. Então, é mais ou menos isso o que está acontecendo aqui, ele tem que não só cuidar das atividades diárias, dos custos que ele naturalmente vai ter com a gerência do hotel, mas também com a depreciação do imóvel, rachaduras e outros problemas que eventualmente pode ter. Os direitos de propriedade privada dão às pessoas incentivo para preservar recursos como habitação para o futuro. Os gestores dos hotéis estatais não têm o mesmo incentivo porque não se beneficiam de o hotel estar em melhores condições no futuro, exatamente porque os rendimentos dele não dependem da satisfação dos consumidores, certo? Vamos lá. Deixa eu só ver quanto falta aqui. 66, 67, 68, 69, 70. Só para a gente finalizar isso daqui, eu não quero ficar com isso daqui pendente, tá, guys? Talvez seja bom a gente até dar um guys. Vai até a página 77, tem bastante coisa ainda. Vamos embora. O que vale para hospedagem também vale para comida, como descobrimos ao longo de nossa viagem. Em nossa segunda manhã em Havana, depois de deixarmos o Hotel Tritão, pedimos a um taxista para nos deixar em um restaurante perto da nossa casa particular. Ele nos deixou em frente de um edifício indefinido, de vários andares. Havia uma grande porta aberta e uma escada bem conservada. Porém, fora disso, nada distingui esse edifício de qualquer outro. Assim que subimos as escadas, as coisas ficaram totalmente diferentes. El Guadirito é um dos aproximadamente 2 mil restaurantes particulares em Havana. Cuba começou a permitir restaurantes privados em 1993. Contudo, naquela época, eles eram limitados a não mais que 12 lugares, proibidos de servir frutos do mar e carne bovina, e obrigados a pagar impostos muito altos. Caralho, mano. Em 2010, a mídia estatal oficial informou. Em toda Havana, não mais de 74 restaurantes particulares estavam operando. Qual que é a graça de ter um restaurante sem frutos do mar ou carne de boi? Pô, os caras são indianos, vão se fuder, mano. Ou porque não tinha carne mesmo, né? Em 2011, as restrições foram relaxadas. Agora, restaurantes podiam acomodar até 50 pessoas. As proibições de servir carne e frutos do mar também foram suspensas. El Guadirito tinha três grandes salas de jantar com ar-condicionado e um bar bem abastecido. Todo lugar era decorado com uma espécie de tema cowboy latino-americano. A grande cozinha de aço inoxidável de nível comercial poderia estar em qualquer restaurante sofisticado dos Estados Unidos. Bob estava tão ansioso para comer lá quanto eu. Este lugar passaria em qualquer inspeção sanitária nos Estados Unidos. A quantidade de capital investido era realmente impressionante. O talento local também é bom. Bob apontou para uma garçonete jovem atraente, usando uma saia curta, uma blusa sexo ao estilo cowboy e um chapéu de cowboy. Todos os garçons eram atraentes. Que viadinhos! E todos falavam inglês tão bem quanto qualquer pessoa que havíamos conhecido em Cuba. Em suma, o capital humano correspondeu ao capital físico investido no local. Acharam um oásis no deserto. Começamos com um coquetel da casa, o qual era mais feminino do que esperávamos. Não bebe coquetel, mano. Bebe cachaça logo. Ainda mais se você está em Cuba. Bebe rum, sei lá, velho. Depois pedimos uma garrafa de vinho e aperitivo. Minha refeição de camarão, calda de lagosta caribenha e peixe estava muito boa. Assim como a roupa velha de Bob. A roupa velha do Bob. Durante um mojito de sobremesa, perguntamos ao gerente geral. Os caras não tomaram cerveja dessa vez. Sobre as leis regendo o tamanho dos restaurantes privados. Pois este lugar claramente acomodava mais de 50 pessoas. Espiões americanos. Tentando descobrir nosso sistema. Brincou ele. Ah, 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 ah. Sequestraram eles. Engraçado. Mas ele estava evitando a pergunta. Então, perguntamos novamente. Ele finalmente deu de ombros, colocou a mão sobre os olhos e disse. Bem, eu não sei. Pode haver um pouco. E sua voz sumiu. Pelo que pudemos perceber, significava que o restaurante poderia ser grande. Não oficialmente, é claro. Se você soubesse como operar o sistema. Aprenderíamos mais tarde que alguns restaurantes obtêm licenças separadas para um café e um restaurante. Em seguida, combinam-nas para contornar o limite de 50 pessoas. Comemos em restaurantes privados durante a maior parte da semana. Nenhum dos outros era tão chique quanto o Aliguardirito. Já sabem onde comer se vocês forem fazer a loucura de ir para esse regime, né? Mas a maioria servia refeições igualmente boas. E esse era o problema. Os menus eram virtualmente idênticos em todos os lugares. O socialismo alega promover a igualdade, mas frequentemente oferece apenas mesmice. É, é igualdade. Igualdade de produtos. Você não tem muita opção. Igual, acho que teve uma senhorinha que viveu na União Soviética. Ou foi em Cuba ou Venezuela que ela veio para o Brasil. E ela chorou com a variedade de itens que tinha no Brasil. E o outro que morava na União Soviética, ele só tinha dois modelos de sapato. Aí ele veio para os Estados Unidos e ele ficou maravilhado. Com a diversidade de quantidade de sapatos. Ele não sabia nem como escolher. Porque antigamente ele era acostumado a não ter opção. E agora ele tinha uma infinidade de opções. E isso que a gente vive em economias mistas fortemente intervencionistas. Mas vamos lá. Há um limite na quantidade de coisas que os restaurantes e empresas privadas podem fazer para melhorar o cenário culinário de Cuba com seus desafios gastronômicos. Uma vez que todos eles enfrentam a mesma dificuldade. Obterem ingredientes na indústria de alimentos do país que é controlado pelo Estado. Ao longo da semana, percebemos que a mesma dúzia de itens estavam em todos os menus. Geralmente preparados de forma semelhante. A falta de especiarias e temperos era perceptível. Alguns restaurantes tem mulas que contrabandeiam ingredientes dos Estados Unidos e Espanha e México. Igual quem contrabandeia a droga colocando no interior do seu corpo. Então já é meio esquisito isso daí, né? Tabasco é um item popular para transportar e Bob usava em quase todas as suas refeições. Agora onde essas mulas colocavam essa pimenta? Eu não sei. Depois de uma semana sem variedades em nossas dietas, decidimos em nossa última noite na ilha experimentar um restaurante italiano de propriedade do Estado. Italiano entre aspas. Que ficava no boulevard principal. Entre o ferrado Hotel Caribbean e o Capitol. Ficamos desapontados. Vimos que o italiano significava nada além de algumas pizzas básicas e alguns tipos de massa. Com os mesmos pratos de frango, porco, frutos do mar e carne que encontramos em todos os outros lugares. Pedimos duas cervejas e mussarelas do forno, como aperitivo. Dizer que era equivalente ao queso do Taco Bell com um pedaço de tomate seria um insulto ao Taco Bell. Na verdade, em uma panela fumegante de gosma branca e gordurosa, saímos sem pedir mais e encontramos um restaurante privado no terraço do outro lado da rua. O cardápio tinha o de costume, mas resolvemos escolher o por causa dessa localização. Na maior parte do mundo, existem compensações entre preço, qualidade e localização. Nos restaurantes cubanos, sejam estatais ou privados, os preços das refeições variam entre 15 e 18 dólares. E a qualidade e variedade eram praticamente as mesmas na maioria dos estabelecimentos. Nos Estados Unidos, o preço influencia sua decisão. Bife vs Hambúrguer. Um bom restaurante com serviço sofisticado ou um lugar casual? Bebidas mistas ou cerveja? Bebidas mistas, acho que ele tá falando de... Como é que fala? De drinks ou de destilados. Em Cuba, os preços são iguais em todos os lugares. Então, comemos muita lagosta, sentamos-nos em locais mais agradáveis ao ar livre e bebemos mais rum do que cerveja. Aí sim, eles estão bebendo que nem homem mesmo. Então, em vez de beber esses drinks aí de tchola. Tenho certeza que é tentador ler lagostas, varandas externas, vão me pensar. Isso não parece tão ruim. E para você pode não ser. Entre entanto, a maioria dos cubanos não tem dinheiro para comer nos lugares onde comemos. E o sistema econômico socialista de Cuba não pode sequer oferecer variedade aos terroristas ricos. E depois de uma semana, estávamos cansados de comida. Contudo, poderíamos... Cansados da comida. Contudo, poderíamos partir. Os cubanos estão presos a comida ruim fora dos restaurantes privados, ingredientes limitados e pouca variedade enquanto estiverem presos ao socialismo. Até porque, se você para para pensar, o turista vai ter grana, é legal. Mas também a comida de melhor qualidade vai ser relativamente mais escassa a toda a população. E você não tem incentivos para aumentar a produtividade e encontrar novas formas de produzir de maneira mais eficiente. Sendo que você não tem os incentivos institucionais para isso. Então, isso daqui é todo o resultado desses problemas da estrutura de incentivos. E de uma antropologia, claro, que fundamenta todos esses regimes. A falta de concorrência e preços de livre mercado na economia de Cuba também leva a outras consequências sociais. O colega de Bob, na Universidade Metodista do Sul, W. Michael Cox, provavelmente William, explica o motivo de Cuba gerar tantos grandes músicos. Basicamente, eles recebem o mesmo que todo mundo. Então, por que fazer um trabalho sujo como enganamento, quando você pode cantar e tocar num bar, tal como acontece com a lagosta? Varandas externas e rum. Isso pode soar bem no início. Entretanto, quando você paga as pessoas o mesmo valor por trabalhos agradáveis e por trabalhos sujos, você fica com canos entupidos e falta de água e corrente confiável, como experienciamos no Hotel Triton. Exatamente, porque é o seguinte, esses tipos de trabalho, todos os tipos de trabalho, proporcionalmente ao quão necessário eles são, a remuneração tende a seguir essa mesma proporcionalidade. Então, as pessoas tendem a estar dispostas a pagar mais por aquilo que elas precisam mais, por aquilo que é mais prioritário para elas. Isso se reflete no sistema de preços e é assim que mais pessoas são incentivadas a fornecer aqueles produtos ou serviços. E assim você vai tendo um processo equilibrativo e as necessidades das pessoas são supridas e novas necessidades, novos desejos podem passar a ser supridos com o aumento da produtividade proveniente de mais pessoas entrando no mercado, que as pessoas precisam mais daquele produto. Você libera recursos para outros mercados. Essa é uma das interpretações possíveis para a lei dos mercados de CEI, mas depois a gente aborda isso com mais detalhes, porque senão eu vou devagar muito, vocês me conhecem. Em nenhum lugar a confusa estrutura de preços de Cuba foi mais evidente do que no mercado automotivo. Viajando pelo país, vimos muitos carros legais, embora seja um clichê escrever sobre eles, precisamos desadmitir que foi muito legal andar por Havana em carros americanos dos anos 50, Por que os carros são tão antigos? Porque o governo controla o fornecimento de carros por meio de restrições de importação, e as pessoas não podem pagar por eles. Não há uma maneira confiável de calcular a renda per capita de Cuba. O Banco Mundial nem mesmo tenta contar o número de cubanos vivem em do extrema pobreza, e o índice de liberdade econômica de Bob não inclui Cuba, pois ele não consegue dados confiáveis o suficiente para classificá-la, embora tenhamos certeza de ela estar na parte inferior junto com a Venezuela. É mais simples calcular o produto interno bruto PIB per capita por pessoa em uma economia de mercado. O PIB é apenas uma medida do valor em dólares de todos os novos bens e serviços vendidos durante um ano ou trimestre. Então, o PIB em contabilidade social é fluxo. Ele mede a produção e consumo na decorrência ou de um trimestre ou de um ano. Nas economias de mercado em que os preços são formados com base na oferta e na demanda, podemos somar todas essas transações com base em lançamentos de contas duplas, como num sistema contábil, chegando a uma aproximação do valor criado nessa economia. Então, você tem aquelas três óticas. Você tem a ótica do valor adicionado, que deduz o consumo intermediário, e você também tem a ótica do consumo, que soma o consumo, os investimentos e os gastos públicos e o saldo da balança de exportações, da balança comercial, no caso. E você também tem a ótica da renda, que são os fluxos de renda pagos, todos os fatores de produção, todos os empregados, etc. Então, nessas três óticas, vocês podem obter a atividade econômica de um país medida em moeda local durante um período de um ano, e descontada da variação de preços, você obtém as variações reais nesses períodos. Tá bom? Deixa eu ver. Economia de mercado, blá 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 blá... Tá. Chegaram a uma aproximação do valor criado nessa economia. Em Cuba, o governo é responsável por muitas das compras e controla os preços. É quase sem sentido somar todas as transações, porque os preços não refletem o valor para os consumidores. Cerca de 70% dos cubanos trabalham para o estado com um salário médio de apenas 25 dólares por mês. Caralho. Claro, isso não inclui os serviços sociais de custo zero, e habitação e serviços subsidiados, como a Willis. Então, na verdade, os cubanos são mais ricos que isso. Ainda assim, embora as estimativas possam variar, o resultado é o seguinte, os cubanos são pobres. O governo cubano proibiu a importação de carros durante mais de 50 anos. Até recentemente, apenas pessoas com cartas de autorização especiais do Ministério de Transportes poderiam trazer carros. Em dezembro de 2013, o governo cubano decidiu voltar a importar automóveis gradativamente. Os preços, porém, continuaram elevados. De acordo com os cubanos a quem perguntamos, os carros americanos da década de 50 mantidos somente a ponto de poderem funcionar, são vendidos por cerca de 15 mil dólares. Provavelmente o triplo do que custariam nos Estados Unidos no mesmo estado de conservação. Surpreendentemente, até mesmo os nojentos Ladazes Moskvich, os russos, Vodka, Askovs, Birnoff, Strogonoff, são vendidos por 8 mil a 10 mil dólares. Acontece que as lições de oferta e demanda ensinada por nós aos nossos alunos todos esses anos estão corretas. Apesar da baixa renda e, portanto, da baixa demanda por automóveis, Se a oferta for restrita o suficiente, os preços dispararão. Achamos os carros pitorescos e legais quando percorríamos distâncias curtas aos arredores de Havana. Contudo, uma viagem de 8 horas em um Mercury 1958, Não me vem à mente nenhuma imagem falando do modelo desses carros, Porque eu sou completamente um macaco, modelo de carros, Era uma história diferente. Quando a rodovia estava em boas condições e o ar da manhã circulava livremente pelas grandes janelas, Estávamos bem. Porém, quando a estrada se deteriorava, nossa velocidade diminuía, O ar ficava mais quente e a suspensão fraca do velho carro balançava-nos. Nos tornávamos dois americanos calorentos e irritadiços, Não mais entretidos com as múltiplas pontes para lugar nenhum do regime cubano, Que se estenderam pela rodovia ou com a tarifa de 150 fucking dólares do nosso motorista, Seis vezes o salário médio mensal. Quando chegamos a um pequeno vilarejo do Puerto Esperanza, na costa norte, Eu já tinha suado o suficiente para um caso grave de bunda encharcada. Felizmente havia um bar local à beira-mar e algumas cervejas, Reforçaram nossa vontade de continuar. Bob e Ben fazem uma pausa para uma cerveja em seu passeio abafado no interior de Cuba. Os casos americanos antigos não são tão legais em uma viagem de seis fucking horas. As restrições de importação também os tornam ridiculamente caros. Caramba, seis horas de viagem, mano. Está maluco. Retomamos nossas jornadas para o leste. Isto é, até a estrada terminar abruptamente em uma queda de um metro. Os freios a tambor do Mercury nos impediram por pouco de cair na borda. O mapa não nos avisou de um beco sem saída e era um longo caminho de volta. Caralho. No dia seguinte foi mais do mesmo. Em uma viagem quente e desconfortável de seis horas para Trindar. Dessa vez contratamos um motorista de um Plymouth 51 azul por uma tarifa colossal de 20 dólares. 200 dólares, perdão. Caro. Pagamos caro por dois dias de viagem quente e miserável. Então decidimos nos apresentar com uma viagem de ônibus com ar-condicionado de volta à Havana. Por um preço de banana de 25 dólares. Fomos para a rodovia, mas antes que pudéssemos comprar nossas passagens, fomos atraindo o Plymouth para longe. Com a promessa de um carro com ar-condicionado dividido com outras duas pessoas pelo mesmo preço do ônibus. O carro seria muito mais rápido. Disseram-nos. Entretanto, essa garantia era boa demais para ser verdade. O ar-condicionado não estava funcionando no Peugeot de 1991 que veio nos buscar na manhã seguinte. Os outros dois passageiros não apareceram, então esperamos, enquanto o motorista se apressava, encontrar alguém para adicionar ao nosso carro. A suspensão do 1991 foi uma grande melhoria em relação ao Mercur de 58. E reduzimos cerca de uma hora de tempo de direção. Porém, o carro e o vento ainda eram horríveis. Os cubanos pagam caros por pequenas melhorias na qualidade dos carros. Em qualquer país rico do mundo, aquele Peugeot seria uma velharia de 500 dólares. Na melhor das hipóteses, o primeiro carro de um colegial. Bob disse... Porra, o primeiro carro de um colegial, mano. Eu tenho 26 anos e não tenho carro até hoje, porque é absurdo comprar carro no Brasil. Bob disse... Cara, se você encontrasse este carro em um lote de carros usados no sul de Dallas, o revendedor o daria pelo custo de registro e título. Mesmo assim, as pessoas com quem conversamos disseram-nos... Um Peugeot como aquele poderia ser vendido por mais de 30 mil dólares. 30 mil dólares. Sim, você leu certo. Em relação a renda, esse seria o total equivalente a 28... 280 mil dólares nos Estados Unidos. Não é à toa que a maioria das áreas visitadas por nós fora de Havana... Os cubanos andam a cavalo em carroças puxadas por cavalos. Lembra aquela cena de Cavaleiro das Trevas, Batman? Que tem um apagão em Gotham e aí ele pega um cavalo pra fazer patrulha à noite. Refletir os preços dos automóveis de Cuba deixou-nos um pouco desanimados com as perspectivas de reformas de mercado. Não se engane, as reformas estão chegando a Cuba. Assim como vieram para a China e acabaram chegando a Venezuela e a Coreia do Norte. Entretanto, a reforma é difícil. Um dos problemas da reforma de uma economia socialista é, segundo o economista Gordon Tullock, a chamada armadilha dos ganhos de transição. Significa que, enquanto as reformas de mercado beneficiam a todos no longo prazo, no curto prazo algumas pessoas que nem mesmo estão prosperando no presente poderão ser... perderão... perderão... perderão bens valiosos vinculados ao sistema socialista atual. Assim como na hiperinflação do Brasil, muitos bancos que viviam da inflação porque a receita deles já vinha corrigida pela inflação enquanto as despesas deles não quebraram depois do plano real porque eles perdiam esse ganho de arbitragem entre a inflação e os endividamentos desses bancos se tornaram insustentáveis como Bamerindos, Cominde, entre outros. Voltando, né? Por exemplo, alguém pagou 30 mil dólares por aquele Peugeot de 1991. As tarifas altas não estão deixando bem de vida por causa do alto custo inicial do carro. Esse carro, um dos bens mais valiosos que qualquer cubano pode possuir tornará-se-á quase inútil quando Cuba permitir o amplo acesso a carros novos importados. Se você é um dos milhares de atuais proprietários de automóveis cubanos não desejará esse acontecimento. Carros novos não são a única coisa que falta em Cuba. Onde estão todos os barcos? Bob questionou-se. Ele parou por um momento e brincou. Acho que estão todos em Miami. Depois de perceber isso, é difícil perceber qualquer outra coisa. No ponto de Havana e outras áreas costeiras que visitamos estavam desprovidos de barco. Sem veleiros, sem jet skis, sem balsas, sem nada. Caramba, não tinha nem balsa, pô. Até na Amazônia tinha balsa. Você precisa se perguntar como eles conseguiam seus frutos do mar. Em uma ocasião, vimos um punhado de pequenos barcos de pesca atracados em Porto Esperanza. Mas fora isso, era simplesmente estranho. Nenhum país é pobre demais para comprar veleiros. Mas o Porto de Havana estava vazio. Assim como não vimos barcos no Porto, do lado de fora do aeroporto não vimos aviões. À noite, Havana, uma cidade de 2 milhões de habitantes, é assustadoramente silenciosa. Você raramente ouve qualquer tráfico. Nossa, para ver espírito aí, dois palitos. Esse silêncio ajuda a explicar uma anomalia cubana. As estatísticas de saúde cubana são notavelmente boas para um país tão pobre. Normalmente, riqueza e saúde andam juntas. A maioria das pessoas de tendência esquerdista nos Estados Unidos atribuirá as notáveis estatísticas de saúde de Cuba à sua medicina socializada. O segundo resultado, logo atrás da Wikipedia, em uma pesquisa do Google por saúde de Cuba, é um artigo do HuffPost intitulado Sistema de Saúde de Cuba, um modelo para o mundo. A diretoria-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, é citada no artigo elogiando a liderança de Cuba por ter feito da saúde um pilar essencial do desenvolvimento. Nota de rodapé, referenciando aqui, né? Salim Laurani, Cuba's Healthcare System, a Model for the World. Basicamente, quem não fala em inglês, né? E tem o link aqui, referenciando. Do HuffPost, né? As estatísticas oficiais de saúde cubana são impressionantes. A expectativa de vida em Cuba é de 79,5 anos. E a taxa de mortalidade infantil é de 4,4 mortes por mil nascidos vivos. Ambos os números são melhores do que os mesmos números para os Estados Unidos. Entretanto, também sabemos que os hospitais usados pela maioria dos cubanos são tão mal equipados que muitas vezes as pessoas precisam trazer os seus próprios lençóis. O que acontece? O silêncio faz parte da resposta. A falta de automóveis também significa a falta de fatalidades nos trânsitos. Como os acidentes automobilísticos são uma das principais causas de mortes entre os jovens, a falta de automóveis tem um impacto desproporcional nas estatísticas e expectativas de vida por motivos em nada relacionados ao cuidado de saúde. Por isso que eu falo, por exemplo, em econometria, tem um negócio muito importante, um teste chamado teste de reset de Hamsay. Ele faz um teste que mostra se o seu modelo de regressão linear, que estabelece uma correlação entre duas variáveis, se esse modelo não tem alguma variável omitida. E aí ele mostra que pode haver uma variável omitida, só que você tem que descobrir qual é essa variável por conta própria. E aqui é um caso clássico disso. Por quê? Você está fazendo uma correlação, e essa correlação é burra porque ela não é tratada. Você simplesmente está apontando essa correlação, e você está omitindo uma variável. E muito no debate público, nessa galera mais de esquerda, eles fazem aquelas estatísticas ha-ha. E essa estatística ha-ha sempre tem alguma coisa omitida, alguma variável omitida, porque a gente está tratando de fenômenos complexos de economia, então a gente tem que entender qual é o contexto daquilo, minimamente, para que a gente possa fazer uma análise. Então, por exemplo, ocidentes automobilísticos são uma das principais causas de morte entre os jovens. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, é difícil você simplesmente traçar uma correlação e falar ah, é isso aí. Pô, outra vez eu estava conversando com o cara no Twitter lá, e o cara não sabia nem deflacionar os dados. Falou que o PIB quintuplicou na gestão Lula, falei, tá, e esses dados estão deflacionados? É PIB real? Era PIB nominal em dólar. Falei, tá em dólar, quer mais o quê? Falei, eu quero que você deflacione os dados, que você utiliza um índice de variação de preço se você faz o deflacionamento dos dados, ou pelo menos pegue deflacionado no sistema de gerador de séries temporais. Algo que hoje em dia é difícil achar o PIB geral, real. Você consegue achar o PIB industrial, o PIB setorial, mas você não acha o PIB geral, real. Você tem que deflacionar por conta própria lá no Excel. O que não é muito difícil, né? Você abre a porra do livro do Blankard e pega como deflacionar, e aí você simplesmente pega o índice e faz a operação dentro do Excel. Não é muito difícil, certo? Então tem muito disso nessas estatísticas freestyle, que os caras não sabem como funciona a estatística e simplesmente jogam os dados como fatos inquestionáveis, sendo que tem coisas por trás desse fato. Você não consegue traçar a causalidade sem fazer uma análise minuciosa das coisas. Quer você use econometria numa vertente mais ortodoxa ou quer você utilize a lógica dedutiva, mas de qualquer forma você tem que observar o que está acontecendo de fato para traçar quais são as causas e os efeitos dentro dos fenômenos econômicos, certo? Então prestem muita atenção com isso, porque a gente pode falar dos esquerdistas, mas vocês também podem correr nesses erros. Então tenham muito cuidado ao utilizar o exemplo, e esse exemplo tem que ser bem explicado. Não pode ser simplesmente, ah não, aconteceu isso e aconteceu isso, logo A é a causa de B. É difícil você dizer isso assim, simplesmente por existir uma correlação. A baixa taxa de mortalidade infantil é um produto da manipulação de dados, com 72 abortos por 100 nascimentos. Caralho. Então, você tem... Eu não vou entrar nessa polêmica. Cuba tem uma das taxas de aborto mais altas do mundo, e os médicos cubanos rotineiramente obrigam as mulheres a abortar de estações de alto risco, de forma que os burocratas cubanos possam se gabar de suas estatísticas de saúde. Então você está vendo como os dados são manipulados? É difícil você estabelecer essas correlações e inferir causalidade de maneira freestyle delas. Se você corrigir os dados levando em conta esses fatores, as estatísticas de saúde de Cuba parecem muito menos impressionantes. E aí aqui está referenciado outro paper. Gilbert Berdini, Vincent Veloso e Benjamin Power. Cuban Longevity. Health Care or Repression. Longevidade Cubana. Saúde ou Repressão. Em uma noite tranquila, caminhamos até o Malecon. Para beber. Não consigo tancar esse nome mais. O Malecon é o paredão ao longo da Bahia, onde as pessoas vão passear a noite. O céu fica romanticamente vermelho ao pôr do sol, tornando-o particularmente popular entre os jovens casais. Ficou ruim essa ínclise aqui. Acho que ou tornando seria melhor. Esse é um bem imóvel de classe mundial. No trecho que percorremos, de cerca de 1,5 km, havia cerca de 3 restaurantes administrados pelo governo. É isso. 3. Passamos por prédios decréptos, parecendo vazios, mas provavelmente ainda serviam de habitação e vários lotes vazios sendo semeados. Você consegue imaginar edifícios decadentes e terrenos baldios por quilômetros a fio? Sim, em qualquer cidade litorânea do mundo, simplesmente não fazia sentido. Pelo menos não em um mundo com sistema de preços em funcionamento, onde bens imóveis de alto valor atraem investimentos. Bob decidiu que precisávamos ver a Universidade de Havana e depois a Plaza de la Revolución para a selfie turística obrigatória com a famosa imagem daquele bandido assassino, racista e homofóbico Che Guevara. Imagens do herói argentino da Revolução Cubana adornam mercadorias em todo o mundo, inclusive o que meu professor de História do Ensino Médio compra. Seja uma camiseta ou um chapéu, uma caneca de café ou um isqueiro, a iniciativa privada, em uma ironia maravilhosa, forneceu aos esquerdistas tão pensantes um suprimento infinito de maneiras de usar a imagem de Che. Infelizmente para os cubanos, Che não era tão bom em planejar a produção quanto os capitalistas foram estampar a sua imagem em mercadorias. Farpas. Durante os períodos de Che como chefe do Banco Nacional de Cuba, ministros das finanças e ministros da indústria, Cuba não só falhou em se industrializar, como prometido, mas sua produção de açúcar entrou em colapso e um racionamento severo foi introduzido. Che era um mau economista, não me surpreende, já que ele era de esquerda e socialista, e um humanitário ainda pior. Ele enviou dissidentes homossexuais católicos, dissidentes homossexuais católicos testemunhas de Jeová, padres afrocubanos e outros considerados indesejáveis para campos de concentração onde faziam trabalhos forçados. É bom fazer essa enumeração com calma, porque católico e homossexual são mutuamente excludentes. Não, 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 dá para ser homossexual católico, só que você teria que entrar em abstinência, no caso. O catolicismo não é intolerante como certas religiões protestantes evangélicos. Mas sim, eu só quis pontuar isso com muita, muita, muita calma, para não gerar nenhuma confusão aqui. Quando dirigiu a prisão de La Cabanha, ele conduziu falsos julgamentos militares para inimigos da Revolução. Os julgamentos careciam de qualquer aparência processual. O único tribunal de apelação foi Che, que nunca anulou uma condenação. As estimativas variam, porém, é reprovável que, quando Che dirigiu a prisão nos primeiros seis meses de 1959, até 500 pessoas tinham sido executadas. Os argentinos agora têm uma frase, eu tenho uma camiseta de Che e não sei porquê. Isso provavelmente se aplicaria, se aplica a maioria das pessoas que usam mercadorias do Che. A indústria de Che entraria em colapso mais rápido do que uma economia socialista, caso as pessoas se importassem a aprender sobre o seu histórico de assassinatos. Estávamos subindo os grandes degraus da impressionante entrada da universidade quando um estudante parou e perguntou em inglês perfeito, de onde vocês são? Los Estados Unidos. Ele sorriu. Aprendeu nossa... Apertou nossas mãos e conversou com o losco. Ficou feliz pelo presidente urbano a ter visitado Cuba e disse algo que nenhum de nós jamais esquecerá. Estou feliz que vocês americanos estejam vindo, porque vocês nos trassem mais dinheiro. Porém, ele não disse isso. Esperávamos que dissesse e não teríamos culpado se dissesse. Quem não quer mais dinheiro? Ele disse. Na verdade, algo ainda melhor. Estou feliz que vocês americanos estejam vindo, porque vocês nos trazem mais liberdade. Como economistas, acreditamos que o embargo de meio século do governo americano a Cuba é uma má política e que sem ele poderíamos trazer mais liberdade aos cubanos. O embargo não fez nada para minar o regime comunista abusivo de Cuba. Na verdade, os castros usaram o embargo, chamado por eles de bloqueio, para culpar os Estados Unidos pela pobreza de Cuba, assim como a maioria dos esquerdistas, ao invés de admitir que o socialismo não funciona. O comércio não promove apenas o desenvolvimento econômico, ele pode abrir uma sociedade para outras ideias, neste caso, as capitalistas. Eu não gosto desse termo, mas tudo bem. Segue o jogo. Os economistas Peter Lisson, Russell Sobel e Andrea Dean chamam este fenômeno de capitalismo contagioso. Aí tem o paper aqui referenciado, né? Peter Lisson, Russell Sobel, Andrea Dean Comparing the Spread of Capitalism and Democracy, comparando a propagação do capitalismo e a democracia. Economics Letters. Eles estudaram as mudanças na liberdade econômica em 100 países durante o período de 1985 a 2000. Eles estavam especialmente interessados em saber se as mudanças na política econômica em um país levariam a mudanças semelhantes entre seus parceiros comerciais, geograficamente mais próximos. De fato, a resposta foi sim. Liberdade econômica é contagiosa, espalhando-se em países mais livres para seus parceiros comerciais menos livres. Tá quase acabando, viu, gente? Eu sei que vocês não aguentam mais me ouvir falar. Eu também já tô ficando cansado de tanto falar. Mas só tem mais duas páginas, por favor. Fiquem comigo aqui até o final, porque a gente finaliza esse capítulo aqui, que é importante. E a gente não fica fazendo 40 vídeos para um único capítulo, né? Deixa eu ver se... Tá. O otimismo e o desejo de liberdade do jovem cubano deixaram-nos mais esperançosos sobre as perspectivas de reforma. Depois de pousarmos em Miami, Bob perguntou, você está sentindo esse cheiro? Cheiro do quê? Cheirinho ao caralho. É o cheiro da liberdade. E era, relativamente falando. Alguns meses depois, havia outro cheiro no ar. Era sabor. Estávamos em Little Havana, em Miami. O contraste econômico entre Little Havana e a Havana verdadeira começou antes mesmo de sairmos do nosso Uber. A viagem de carro de meia hora custou apenas 13 dólares e 72 centavos, ao invés dos custos absurdos de táxi em Cuba. O contraste visual começou no momento em que saímos do carro. Anúncios. Eles estavam por todas as partes. Um desenho de uma galinha fumando charuto aparecia na loja de presentes de Little Havana. Anunciava, né? A loja de presentes de Little Havana. Ao contrário das lojas em Cuba, essa tinha centenas de itens diferentes à venda. E isso é apenas o que pude ver da porta. Eu odeio lojas de presentes cafonas. Bob apontou atrás de nós em direção a uma placa de um bar. Vamos pegar uma bebida gelada. Nossa, estou quase bem-me de cerveja já. Já é 11 horas já. Os mojitos tinham o mesmo gosto de Cuba. De Cuba. Mesmo gosto de cu. Os mojitos tinham o mesmo gosto de Cuba. O colega de Bob, Daniel, estava conosco. Ele pediu uma travessa de carne e queijo. E ficou óbvio que a seleção não era limitada por uma cadeia de abastecimento estatal. Ih, este é o verdadeiro presunto serrano. Não aquela porcaria de prostituto que as pessoas tentam fazer passar por serrano. Daniel nasceu no México. É descendente de básico espanhol e tem fortes opiniões sobre esses assuntos. Nenhum de nós, gringos, saberia a diferença entre serrano e prostituto. Porém, até nós podíamos dizer a diferença entre esse prato delicioso e um produto de carne moída que havíamos visto em Cuba. Depois de algumas rodadas, partimos para jantar em um restaurante cubano. Menos de seis páginas continha mais opções do que tínhamos visto em todos os restaurantes em Cuba combinados. Bob e eu ficamos tentados com a seleção de sanduíches cubanos. de dar água na boca. Entretanto, decidimos... Ai, caramba, foda que essa vírgula me fundeu. Tentados com a seleção de sanduíches cubanos. De dar água na boca. Entretanto, decidimos, por uma questão de ciência, pedir algo que tivéssemos comido em Cuba. Eu sei que essa vírgula está certa, está gramaticalmente falando. Enfim, me quebrou aqui. Bob comeu roupa velha e eu uma calda de lagosta. Ambos tinham mais sabor e especiarias do que havíamos encontrado em Cuba. Infelizmente, não nos impediu de invejar o sanduíche de presunto, porco e queijo que Daniel estava comendo. A culinária cubana é excelente, mas não quando é servida em Cuba. Foda. Não é culpa dos cubanos. É o fato de que o socialismo é péssimo. Os cubanos, sob um sistema socialista, permanecem pobres e comem alimentos em soços. Sem sal. A 90 quilômetros de distância, os cubanos que moram em Miami tornam-se relativamente ricos e fazem uma comida maravilhosa. Mesmo as pessoas, dois sistemas econômicos diferentes. Dois resultados econômicos e gastronômicos drasticamente diferentes. E assim a gente termina o capítulo 2, que é o socialismo de subsistência Cuba. O próximo capítulo é o capítulo 3, socialismo sombrio, da Coreia do Norte. Espero que vocês tenham gostado, guys. Desculpa realmente ter demorado, é que eu quis matar esse capítulo de uma vez por todas. Eu sei que eu dou uma bela de uma tergiversada, né? Eu faço referências e tudo mais. Antigamente, na faculdade de ciências econômicas, tinha uma matéria chamada Sistemas Econômicos Comparados, que fazia exatamente isso, né? Comparava a economia de mercado, economia mista e uma economia totalmente planificada. E o interessante era ver esses tipos de disparidade. Mas o legal desse livro Socialism Sucks, né? O Socialismo Amargo, do Robert Lawson e Benjamin Powell, é que eles foram até o cu do mundo nesses países socialistas para sentir na pele como eram essas coisas. Claro que a União Soviética e tal, não tem como eles irem, a menos que eles tivessem uma máquina do tempo. O Peter Betchik tem um trabalho extenso na análise da União Soviética também. Se vocês procurarem lá na George Mason, vocês acham os trabalhos dele nesse sentido. Eu acho que até mesmo, se vocês pegarem a entrevista do Peter Betchik no canal do YouTube da George Mason, né? Betchik escreve Boetchik com dois Ks. B-O-T-T... É, dois T's, né? B-O-T-T-K-E. Tá? Boetchik. Peter, né? P-E-T-E-R. Peter Betchik. Vocês acham o trabalho dele, tá? O Peter é um Hayekiano-Kirchneriano, e ele tem também influência de outras escolas de pensamento econômico. Ele que conceituou, né? Economia Mainline, que tenta traçar uma linha comum entre vários pensadores de várias tradições da história do pensamento econômico. Inclusive, a Elenor Ostrom, na escola de Bloomington, que eu gosto bastante. E ele fez uma análise histórica e de teoria econômica da União Soviética e do marxismo. Então, é uma bibliografia complementar para vocês verem papers e livros do Peter Betchik sobre esse assunto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ative o sininho satânico das notificações. É melhor parar de fazer essa piada, né? E nos vemos no próximo vídeo, tá? Nessas férias aí eu vou programar uns conteúdos legais, terminar os cursos. Eu acho que as aulas de Teoria de Economia Monetária vão demorar. Então, talvez eu faça uns slides mais pra frente, assim, do livro do Bira. Termine esses slides e depois volte só pra fechar a Economia Monetária, tá? Então, não estranhem se vocês assistirem aulas no curso de Escola Austríaca, que já vão pra frente da Economia Monetária, tá bom? E eu vou tentar ser, assim, o mais sucinto possível pra não bugar a mente de vocês, né? Vendo as aulas da frente que, de certa forma, se relacionam com a Teoria Monetária, mas que podem ser explicados sem vocês perderem muita coisa. Porque a gente vai abordar alguns detalhes, sistema financeiro nacional, entre outras coisas, tá bom? Então, fui, guys. Tenham um bom final de semana e uma boa semana.